Eu comprei o videogame portátil mais vendido do AliExpress, o famoso R36S, que promete rodar diversos consoles, desde Super Nintendo até Playstation 1 e ainda dá uma brincada com o PSB. E tem um precinho que cabe no bolso que justifica a fama que ele tem. Mas antes, não esquece, entra no nosso grupo de ofertas no Telegram, onde todos os dias eu posto pra vocês as melhores promoções desses consoles portáteis, de tudo que eu trago aqui no canal, Game Stick, videogames também, como o Playstation 5 e o Nintendo Switch, quando tá com aquele precinho bom, a gente posta pra vocês em primeira mão. Além disso, a gente tem também a extensão do mais barato pra navegador, que ele compara o preço em vários sites diferentes, cria alertas, tem histórico de preço e aplica cupons de desconto. Tudo isso de graça. O link de tudo vai tá na descrição pra vocês, juntamente com o console também. Então bora abrir aqui o portátil mais vendido do AliExpress, meu amigo, como vocês me pediram pra comprar isso aqui. Eu demorei, eu sei, mas tá aí o nosso R36S. E olha essa caixa, cara. Meter um Goku aqui, nada a ver. E tem uma seleção de personagens aqui, ó, pra gente poder escolher de um jogo que nem existe. Eu gosto é assim, mano, amostradinho. Os caras já tentam dar uma enganada, né? Mas esse é o game console, tem um proteção de olho aqui, ó. Eu não tô entendendo nada. Mas gamepad, Major Chip TF Card. É isso. Tem várias cores diferentes, né? Que é o preto translúcido, o roxinho e o branco. E é basicamente isso. Vai, vamos abrir isso aqui. Tira isso aqui. Ó, o meu nem veio no plastiquinho, mano. Eu peguei nessa cor preto translúcido. Eu acho bem maneiro quando ele é transparente assim, né? Dá um aspecto diferente pro console. Mas vamos dar uma olhada na caixa e o que que vem mais? É isso. Um cabinho USB tipo C. Manual. O famoso manual. De duas folhas. Meu amigo, se você precisar saber de alguma coisa, ele tá lascado. Olha, vem uma película também, mas sim. Ah não, cabe. Ah, vocês tão me vendo aqui, ó. Ah, gracinha esse menino aí, ó. Meu Deus do céu. Parece filtro de Instagram. Meu Deus. Mas agora vamos dar uma olhadinha mais de perto. Primeiramente, né? Vamos tirar isso aqui. Olha. Hum, que gotoso. Ó, a tela é bonitinha. Tava meio sujo. Mas ó, a gente consegue ver que tem três botões aqui. Start, Select e esse FN. Deve ser alguma coisa de configurar. Os botões do padrão do Xbox, né? Na verdade, não. Da Nintendo, né? B, A, Y, X. Tem dois analógicos aqui. Ele é na vertical, nesse modelo, como se fosse um Game Boy. Mas com um analógicozinho. Aqui do lado, a gente tem botão de liga e desliga. Reset, entrada pro cartão de memória. Do outro lado, mais uma entrada pra outro cartão de memória. Um deve ser sistema e o outro jogos. E o botão de volume, né? O mais e o menos. Na parte de baixo, a gente tem duas entradas. Uma, como indica aqui, é pra carregar. E a outra é OTG. E no meio, pra gente conectar o nosso fone de ouvido. E aqui tem as saídas também de áudio, né? Bonitinho. Tem um tamanho legal. Não é tão pequeno assim. Os dois analógicos aqui em uma posição meio diferente, né? Talvez se o analógico tivesse aqui em cima, eu acharia melhor. Na parte de trás, ele tem o L1, L2, R1 e R2 também, ó. Dá pra você escutar o barulhinho, ó. É durinho. É de clique. Parece um piano, ó. Tá, desculpa. Vamos ligar essa bodega, vai. Chega de gracinha. Vamos ver como é que ele se comporta. Portátil ligado. Vamos dar uma olhada no sistema que já vem pré-instalado aqui, né? Que é Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Mega Drive, Dreamcast, Game Gear, Neo Geo, Playstation. Pô, com os analógicos aqui fica interessante. PSP é aquela coisa que eu já devo imaginar, igual os Game Sticks. Não foi feito pra isso, mas talvez um jogo ou outro vai rodar. Tem aqui, Offenstein, deve ser um port. Easy, RPG também, deve ser... Não sei, não faço nem ideia do que é isso aqui. SkuVM, Options pra entrar nas configurações. E eu acho que esse sistema aqui é o RetroArc, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, ó. Inclusive, eu posso deixar em português se eu quiser, quer ver? Se eu clicar aí aqui, Advanced Settings, ir em Linguagem. Olha só, a gente pode colocar em PDBR. E agora tá tudo bonitinho, ó. E aí, configuração de interface, isso aqui é legal de vocês fazerem, galera. E aqui em temas, e aí tem vários temas diferentes aqui, ó. Inclusive, tem esse que deixa com cara de Switch, ó. Olha só que da hora. Ele vai carregar aqui, e agora o sisteminha vai ficar diferentão. Parecendo um Nintendo Switch mesmo. Olha aí, que bacana. Vai passando aqui, como se fossem joguinhos, né? E aí, quando você entra no sistema, tem uns cartuchinhos aqui, mas aparentemente todos os games não tem capinha, né? Mas aí, se você quiser voltar ao normal, Start, configurar interface. Eu vou voltar naquele Nesbox, que é o mais bonitinho, na minha opinião. Fica bem bonitão, né? E aí, dentro dos jogos, ó. Tem uns joguinhos aqui. Bonitão. Será que nenhum vai ter a capinha? Que estranho. Ó, tem jogos em português aqui dentro, de Nintendinho. Caraca, que da hora. Pô, tem mais consoles que eu não vi aqui. Que burro. Isso que dá no olhar os trem direito, tá vendo? Foi mexendo as configurações do bagulho. Vamos começar isso aqui rodando Nintendinho. E olha só. Provavelmente vai ter todos os jogos de Nintendinho aqui dentro, tá? Porque são jogos bem leves. Mas eu fiquei interessado nisso aqui, ó. Super Mario World de Nintendinho. Vocês estão ligados que Super Mario World é de Super Nintendo, né? Meu Deus do céu. É uma hack run do Super Mario World. Os caras fizeram um port do jogo de Super Nintendo pro Nintendinho. Nunca tinha visto isso, cara. Caraca, que animal. Até o mapa, o minimapa, né? Tá, já morri. É, agora que eu lembrei. Nintendinho não tem quatro botões. Eu tô apertando pra pular aqui, que nem um animal mesmo. São só esses dois botões aqui, eu tenho que me lembrar disso, né? Ó, até a música, galera, tá igual. Óbvio, né? Nas limitações do Nintendinho aqui. Mas tá bonitinho isso, vai? Mas muito bem feito, assim, o portezinho. Caraca, que animal, velho. Tá aí, ó. Ô, meu Deus do céu. Não, vai. Eu quero pelo menos passar essa fase. Tchau. Vai vir aqui o... O bombe, né? Ah, tá. Vem aos foguinhos, né? O lugar do míssil. Ia ser pesado demais rodar o míssil aqui, tá ligado? Agora que eu vi que trocou. Calma aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a florzinha. Ah, é cogumelo. Vambora. Quero ir pro final da fase. Nossa senhora, o FPS caindo. É pesado demais. Tá lá, ó. Muito bom. Super Mario World de Nintendinho, cara. Vamos ver como é que sai daqui, ó. Posso aqui, ó. Close Content. Nossa senhora, o que eu fiz, mano? Não era aqui pra sair, não. É Start Select pra voltar pros jogos, tá? Não faz essa burrice aí que eu fiz agora, não. Mas beleza, Nintendinho. Eu só entrei aqui pra mostrar pra vocês, porque eu achei bem curioso esse Super Mario World. Mas eu não preciso me preocupar que vai rodar absolutamente tudo, né? Mas é curioso mostrar pra vocês. Super Nintendo, mesma coisa. A gente vai ter uma lista enorme, vai te atender super bem. Colocar um King of Dragon da massa aqui pra vocês, ó. Esse jogo eu achava difícil, mano. Tá, maluco? Toma isso aqui, vambora. Mete bronca nos inimigos de longe. Quando vocês jogavam isso aqui, eu jogava isso aqui na versão do emulador de Play 2, tá ligado? E aí vocês pegavam que personagem? O mago é mais roubado, né? Que você consegue dar uns ataques de longe. Mas era maneiro você jogar isso aqui de dois. Que ajuda demais. Carma. Nossa senhora. Tem um especial ali na frente que eu não vou usar agora, não. Deixa pra quando os inimigos estiverem chegando. Essa dica aí eu peguei com o Kogu, hein? Essa dica é boa. Sai. Mentira, não vou ficar brincando aqui não. Vai, vambora. Esse jogo é bem levinho, é tranquilo de rodar e vai funcionar de boa. Apertou Start Select duas vezes, ele volta pro menu de jogos. E aí continuando a nossa lista infinita de games de Super Nintendo. Vamos ver como é que eu me saio aqui no Mortal Kombat 2 de Super Nintendo, né? Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Já começa apanhando já. E o legal é que esse console, ele vai conseguir rodar não só a versão de Super Nintendo, como de Mega Drive e também de Arcade, né? E aí você pode jogar qualquer uma que você achar mais agradável na sua opinião. E como vocês puderam ver, o Baraka me venceu. Não consegui fazer nenhum ataque nele aqui. Estou tentando dar um Hadouk. Aí, ó. Nossa Senhora, ó o Baraka. Caraca, mano. Mano, o Baraka é muito forte, velho. Nossa Senhora. Nem com o Raiden eu tô conseguindo fazer os ataques mais, velho. Olha, o Baraka é forte demais, moleque. Tá doido? Que tristeza. O problema de mostrar Mortal Kombat pra vocês é que o cara que tá do lado aqui de trás do console, né? Não sabe jogar muito bem Mortal Kombat. Mas toma, ó. Isso aqui eu sabia fazer. É a única coisa que eu conseguia jogar com o Raiden, né? Sai daqui, Baraka. Pelo menos uma, pô. Nossa, eu ia dar um gancho nele. Toma, seu corno. Bom, é isso. Como vocês podem ver, Mortal Kombat 2. Foda de boa. Pra tirar aquela dúvida, roda jogos com chips especiais do Super Nintendo? Aqueles que tem alguns efeitos em 3D e tudo mais? Tá aqui a resposta. Eu gosto de testar com o Top Gear 3000. Porque em alguns game sticks, assim, mais leves ou consolezinhos que eu já trouxe pra vocês aqui no canal que são mais baratos. Aqueles de 80 reais e tal. Não vai rodar. Já aqui, ó. Top Gear 3000 tá de boaça. Ele é um bom termômetro pra saber o quão potente ele aguenta rodar Super Nintendo, tá? Então, show de bola. Top Gear 3000 tá funcionando. O céu aqui tá carregando. Normalmente o céu fica preto quando o console é um pouco mais fraco, né? Então, sim. Jogos especiais de Super Nintendo vai rodar. Entrando na seção do Game Boy Advance, a gente consegue ver que ele já tá mais organizadinho, ó. Tem todas as capinhas dos jogos. Beleza. Só foi elogiar que um já não tinha capa, tá ligado? Bem na hora que eu fui mostrar pra vocês. Mas a maioria tem. Pelo menos isso. É bem mais bonitinho quando fica assim, né? Por algum motivo no Super Nintendo não carregou as capas. Mas não tem problema, não. Você consegue achar facilmente os jogos só pesquisando. Os botões aqui de trás você consegue, tipo, ir por ordem, né? Ordem alfabética. Então, assim, é bem tranquilo de situar. Coloquei aqui até um Crash Titans aí de Game Boy pra mostrar pra vocês. Que é outro console bem levinho também, né? É bem suave. E eu morri. Uma mula mesmo. Mas aí, Game Boy tem aqueles jogos clássicos de Pokémon. Inclusive, você pode colocar a versão do jogo em português. Se você baixar e colocar no cartão de memória, né? E aí, vira literalmente uma central de emulação pra você daquele jeitinho, tá ligado? Que a gente já tá acostumado a ver. GBA tem jogo demais. Eu tô tentando achar os Pokémon pra mostrar pra vocês. E tem aqui, ó, uma penca de Pokémon, ó. Pokémon, aniversário de 10 anos. Aura New, não sei o que lá. Mr. Dungeon, Pinball, Emerald, FireRed, LeafGreen, Ruby. Ruby, pra mim, é o melhor de tudo. Tem vários Pokémons aí. Então, isso aqui pode ser uma ótima oportunidade pra quem quer jogar GBA. Nintendo DS, eu fiquei curioso pra saber como é que vai funcionar nisso aqui, né? Porque a tela não é muito grande. Vamos botar um Mario Kart aqui, vai. Com o analógico aqui, ó, direito, você consegue controlar a canetinha, tá vendo? Ó, tá dando pra ver? Né, não é muito confortável, convenhamos, né? É um quebra galho em alguns jogos que não precisa tanto da caneta. Ó, o Mario Kart dá pra jogar de boa, porque a gente não precisa tanto da segunda tela, né? Aí, se eu não me engano, se eu apertar algum desses botões aqui de trás, eu consigo mudar a tela, ó. Só que aí fica bem pequenininho, tá vendo? E aí, se eu precisar da caneta, analógico aqui direito, né? Deve ter alguma forma... Ah, tá, o outro botão alterna a posição, ó. A gente pode colocar na horizontal ou na vertical, né? E aí, vai mais do seu gosto. Eu acho difícil alguém pegar isso aqui só pra jogar Nintendo DS, mas... A alternativa existe. Deixando a tela grande assim, fica legal até, né? E aí, fica interessante. Você só tem que se acostumar em alterar. Mas o jogo em si tá rodando tranquilo. No menu, chegou a dar um bugzinho. Mas nada que atrapalhasse, não, sabe? Deu umas flicadas, mas eu conseguia usar normalmente. Mas agora é. Como é que eu saio daqui? Hum, aqui é diferente, hein? Eu tenho que apertar o L3. E aí, depois, eu tenho que descer lá nas últimas configurações. Existe drastic. Eu acho que é o nome do emulador, né? E assim, a gente consegue voltar. Então, assim, vai ter jogo que não vai ser legal. Inclusive, nem tem tanto game aqui de Nintendo DS. Então, eles já devem ter feito uma curadoria de jogos que você vai conseguir jogar. E jogos que não vale a pena nem tá aqui. Porque não vai ser legal a experiência. Pô, esse aqui é maneiro, ó. New Super Mario Bros. É um jogo mais de plataforma. Então, é mais um quebra galho, vai? Mas legal que tá aqui e tá rodando. Mega Drive é a mesma coisa do Super Nintendo. Vai rodar praticamente tudo. Então, você quer jogar um Soniczinho. Mais alguns jogos de plataforma. Jogos que fizeram parte da sua infância. Inclusive, estão com a capinha. Só manda bala. Isso aqui, tô cansado de mostrar pra vocês que roda, que é uma beleza. Dreamcast. Vamos ver isso aqui. Dreamcast só tem cinco jogos, ó. Crazy Taxi. Dead or Alive. Giga Wing. Legacy of Kain. E Marvel vs. Capcom. Não veio nem o Sonic. Caraca. Já coloquei aqui o Marvel vs. Capcom de Dreamcast. Só pra dar uma testada. Vamos ver como é que ele se sai. Eu consigo notar uns errinhos gráficos no Spider-Man, tá? Assim, não é o tipo de coisa que, nossa, é injogável. Mas você já consegue ver que é meio quebradinho. É algo comum nesses emuladores e tal. Pode acontecer. Mas dá pra jogar e se divertir de boa aqui. Mas é quando você vai ver a lista de jogos e tem poucos games, pode saber que talvez ele não vai rodar tão bem Dreamcast. Não, eu não consigo fazer os especiais do Aranha aqui, pô. Aí, ó. Sai, tio. Troquei de personagem e nem vi. Toma, Homem-Aranha. Volta. É isso aí. Tu é morrendo. Nossa, me ajuda. Não consigo acertar os ataques. Que tristeza. Morri. Vamos dar uma olhada em PlayStation. Pô, tem poucos jogos também. Eu acho que talvez a versão que eu peguei vem só com um cartão de memória, né? Não, tu vem com dois. É bem pouquinhos games aqui, né? Acho que é de 64GB. 2 de 32. E é sempre a mesma lista, ó. Castlevania, Symphony of the Night, Crash Bandicoot 2, Crash Bash, Team Racing, Double Dragon, Final Fantasy, Marvel vs. Capcom aqui também, Mega Man 8, Mortal Kombat. E vamos de Crash e Team Racing, que é lendário, não tem jeito. E os gráficos estão até bonitos aqui na telinha. Infelizmente, na câmera não fica tão bonito, mas a qualidade dessa telinha aqui é muito boa, tá? É muito bem iluminado, assim, o controle de cor é bem bonito, deixa o gráfico saturado. É o tipo de coisa que só vendo pessoalmente que você se impressiona, tá? Na câmera você fica, tipo, ok. É aceitável, mas não. Pessoalmente você fica, tipo, caraca, não esperava que um produtinho desse seria tão bonitinho assim. Acabei de jogar Mario Kart e aí eu tô esquecendo como é que joga aqui, pô. Aqui é diferente. Aqui você tem que apertar o botão aqui pra dar um turbo, ó. Pium, pium, vambora. Tá lá, ó. Tô bem primeirão, rapaz. Respeita a minha história. Joguei isso aqui demais, ó. Final Lap. Mas tá bom, senão eu vou ficar aqui o resto da vida. Sabe o que eu senti falta nessa lista que sempre tem nas outras? Pô, um Jack Chan Standmaster aqui, né? Faltou. Mas tem o Castlevania pelo menos. Mas é aquela coisa, você pode tirar o cartão de memória aqui e colocar os seus jogos. Tem muito jogo que provavelmente você não vai jogar. Então você meio que esvazia o cartão de memória, troca, coloca os games que você quer e aí deixa bonitinho aqui a sua lista do que você realmente vai jogar, né? Nossa, Vigilante 8, cara. Tá aí um game que eu não revisito há muito tempo. Eu achava da hora demais isso aqui. Isso aqui pra jogar de 2 era o Supra Sumo, viu? Dava briga, tinha que ficar atirando nos amiguinhos. Eu nem lembro mais como é que atira aqui, como é que joga. Ah tá, agora lembrei, hein? Pega essa caixinha aqui, ó. Já peguei um lança-míssel. Cadê? A polícia tá atrás de mim? Não é possível, mano. Taca-lhe metralhadora, vagabundo. Sai, senhora. E as músicas desse jogo aqui eram mó maneiro. Só que sabe o esquema que eu fazia? Eu tirava o CD do jogo e botava CD de música. E rodava, mano. Rodava tanto o jogo, rodava as músicas. Só que aí depois que acabava a missão e ia trocar de mapa, eu tinha que colocar o CD do jogo de novo, né? Só que a polícia tá atrás de mim aqui. Esse era clássico, não? Batei uma nostalgia aqui. Porque eu sempre tô revisitando os mesmos games pra mostrar pra vocês. E hoje eu quis fazer diferente, né? Curti. Nossa, tem muito jogo bom no Play 1, cara. Tem que jogar tudo de novo. Mas vamos dar uma brincada nesse PSP aqui e vamos ver. Ó, Assassin's Creed. Castlevania Dracula X Chronicles. Crisis Core Final Fantasy. Alguns tem capim, outros não. Ó, Dragon Ball. Shin Budokai. GTA Vice City. O City Stories. Tem aqui o Mega Man também. Metal Slug XX. Naruto. Spider-Man 2. Uns joguinhos de luta, né? E nem tem God of War. Eu já vi as pessoas jogando God of War nesse console aqui. Mas não roda perfeitamente bem. Assim, pra PSP é um quebra galho, vai? Vamos testar aqui o Dragon Ball. Vamos ver como é que ele se sai aqui. Vamos dar uma surra no Gohan. Bora. Os gráficos tão bonitos, cara. Acho que tá até numa resolução maior do que a do próprio PSP. A qualidade tá bem boa. Mas, nossa, velho. Que vergonha que eu tô passando aqui. Tá maluco? Pra você que não sabe jogar jogo de Dragon Ball. Hoje eu não tô conseguindo jogar nada, galera. Vocês podem ver, né? Toma. Tchau. Aqui o X bloqueia. Que doideira. Aleatório isso. E os poderes? Como é que faz? Ó, agora foi bonito. Pô, isso aqui só me lembra que tá chegando a hora da gente jogar o Budokai 4 lá, né? O Tenkaichi 4, que vai ser o Sparking Zero pro Play 5. Tô ansioso pra jogar aquilo. Mas, ó, tá bem satisfatório isso aqui. Bem melhor do que eu imaginava, inclusive. Pelo preço. É que aqui no canal eu sempre mostro pra vocês uns consoles mais baratinhos, alguns mais caros, né? Esse aqui é um intermediário, assim. Pra quem não quer gastar muito, mas também quer, pelo menos, rodar PlayStation 1 muito bem. E aí, de quebra, alguns jogos de PSP de forma portátil, né? O PSP já era portátil, mas eu falo assim. Vocês entenderam? Nem sei o que eu tô falando, não era a minha vida. Mas esse aqui você consegue gastar 250, 200 reais quando entra em promoção. Já dando spoiler pra vocês do preço, né? Aí, o GTAzinho pra matar o tempo também. Nossa senhora, é. O GTA deu umas quedinhas de FPS aqui. Que cabulosa, ó. O que eu tenho notado nesse sistema aqui no R36S, é que se construiu uma comunidade muito grande em volta dele. E assim, tem como você atualizar o sistema. De certa forma, você consegue extrair um pouco mais de performance dele também em alguns casos. E até melhorar a emulação em alguns jogos, né? Já vi gente conseguindo melhorar ele, assim, significativamente. Não a ponto de rodar Play 2. Isso, inclusive, fica de alerta, galera. Tem muita gente fazendo anúncio aí, principalmente no Facebook, dizendo Ah, portátil que roda Play 2, 149 reais. Gente, isso aí é golpe. Toma cuidado com isso. Direto eu recebo muitas mensagens no Instagram me perguntando, porque aparecem esses anúncios. E aí você vai olhar, é exatamente esse console aqui ou um outro parecido. Eu já vi até uns que realmente roda Play 2, como o Ambernick RG556, que eu preciso trazer vídeo pra vocês. É um console maior e tal, só que ele custa tipo mil reais. Bota na cabeça o seguinte. Pra rodar Play 2, hoje em dia, o console tem que custar na faixa de 800 a mil reais, tá? Abaixo disso, não tem nada que vai rodar Playstation 2, infelizmente. Então, assim, esses mais baratinhos aqui é como vocês podem ver. Vai rodar um PSP ali, um pouco mais capenga. Play 1 vai rodar super bem. Pra rodar PSP bem, tem que ser um console ali na faixa de preço de 350 a 500 reais, sabe? E esse aqui no GTA, assim, dá umas engasgadas bem grandes. Não é a melhor experiência do mundo, não. Mas dá pra brincar. É até por isso que eles já colocam nas listas aí no cartão de memória esses jogos mais leves, com visual mais tranquilo, né? Por exemplo, esse aqui é o Mega Man, que é um remake daquele Mega Man de Super Nintendo. Ele tem gráficos em 3D, mas é um joguinho mais leve, né? E assim, se a sua vontade é jogar PSP, mas não quer pagar muito, talvez o teu telefone vai rodar o PSP melhor que isso aqui, tá? Assim, caso o seu interesse seja realmente jogar PSP, tá, pessoal? Só dando a dica mesmo aí. Talvez compensa mais você comprar um controlezinho e emular PSP do que vir pelo R36S. Eu não acho que você vai achar que é maluquice, senão você não estaria assistindo esse vídeo até aqui, né? Nessa altura do campeonato. Deu pra dar uma brincada no PSP? E um que não pode ficar de fora dessa lista também é o nosso Nintendo 64, né? Que é outro que dá um pouquinho de trabalho pra rodar alguns jogos. Ó, tem um Boberman 64 aqui. Vamos começar por ele. Nossa senhora, esse jogo eu nunca joguei, velho. Minha bomba vai estourar, não? Dois anos pra estourar a bomba? Que que é isso? Vamos tentar matar isso aqui, hein? Morreu. Isso aqui é foguinho pra não pegar? Peguei o foguinho pra aumentar o tamanho de dano. Sai! Nossa, esse Boberman é bem diferente dos outros. Confesso que 64, eu tenho muita pouca experiência que eu não joguei na época. Aqui na minha cidade, pô, eu não conhecia ninguém que tinha esse console. Todo mundo tinha, era Play 1, que era mais fácil, né? Pelos jogos na feirinha. Você não achava jogo de Nintendo 64 na feirinha. Ai! Então assim, tem muito jogo que eu deixei de jogar e me estranha aquele controle com analógico no meio, sabe? E aí toda vez que eu vou jogar nesses emuladores, eu fico extremamente confuso. Eu preciso dar uma segunda chance pra ele. E eu morri! Me... Bom, Bomberman até aqui. Joinha, aprovado. Aí galera, eu fui colocar pra vocês um jogo de motocross, ó. Como vocês podem ver. Tá aí, ó. Meu Deus do céu, o jogo tá rodando perfeitamente mal. O Nintendo 64 é isso. Um jogo vai bem, outro jogo não vai rodar nem com reza braba. Tudo cagado. Isso algumas pessoas não mostram, hein? Só mostra as coisas boas, mil maravilhas, mas não mostra o que importa também. Mas por via das dúvidas, se a sua vontade era jogar Mario 64, vai rodar. Fica tranquilo, tá? Esses jogos aí mais famosos e tal, os principais games, a maioria você consegue rodar, não diria com facilidade, mas provavelmente vai rodar de boa. Toma ali raio em todo mundo. Vambora. Ihu! Ó, tá vendo aquele telão aqui, ó? Isso tá bugado. No original não é assim. Mas o jogo tá funcionando. Se o problema só for aquele telão, tá de boaça, né, gente? Convenhamos, né? Ó, Mario 64, eu consigo notar um bugzinho na sombra dele aqui, mas que eu vou te falar, está totalmente jogável, na minha opinião. Só, assim, mais ou menos, né? Os glitches ali. É, meu Deus. Vou te falar que a gente já viu GameSticks aqui no canal, que tava bem mais otimizado, né? Mas provavelmente, se você atualizar o sistema, coisa do tipo, você consegue melhorar isso aqui. Eu acho que tem folga pra isso, tá? Porque o processador utilizado nesse console, eu acho que ele é mais potente do que alguns GameSticks que eu já trouxe pra você no canal. Então, assim, como tem muito vídeo na internet desse console, com certeza você vai achar vídeos melhorando a performance dele. Só vai dar um trabalhozinho, você vai ter que instalar algumas coisas ou outra. Eu nunca fiz isso. Eu gosto de mostrar pra vocês como ele vem cru, né? Pra você pegar o console e ter a experiência. E pra falar a verdade, eu comprei esse videogame já tem meses e me enrolei pra fazer o vídeo. Então, pode ser que as novas versões já venham com o ArcOS, que é o sistema que vem instalado nele, já atualizado, com o melhor desempenho e tudo mais. Mas aqui eu tô mostrando na forma mais crua possível, sem mexer em absolutamente nada. Que eu acho que é muito importante, porque a maioria não tem saco pra entrar no jogo e entrar, mexer nas configurações, aprender. Que é pegar o videogame, levar ali no busão na hora do trabalho e jogar, não é verdade? Então, eu acho que é bem importante mostrar isso da forma mais natural possível. Mami, eu acabei nem mostrando pra vocês, né? Mas é uma lista enorme de jogos de arcade, então vai ter muita coisa aqui. E a maioria vai rodar beleza. Como vocês puderam ver, ele roda muito bem PlayStation 1. Então, se ele roda bem Play 1, Mami, ele vai rodar de boassa. Pode ser que algum jogo ou outro tenha alguma exceção ali e não vai rodar, sabe? Mas esses jogos aqui, PC Engine também. PC Engine é um console que eu tô devendo conhecer mais os games, porque tem muita coisa aqui que ficou de fora. Esse é um console que só saiu no Japão, mas tem muito jogo incrível também. Vai rodar tranquilamente, porque ele é leve. E basicamente é isso, né? Eu acho que os mais importantes aqui, ó, Game Boy, Game Boy Color. O Game Boy é muito levinho. É um Nintendinho preto e branco, praticamente. Então, assim, não vai ser nenhuma surpresa rodar toda a biblioteca. Game Boy Color, mesma coisa. Por isso que eu sempre foco nos mais pesados, né? E talvez no que vocês mais têm interesse também. Alguns perguntam sobre Atari. Atari, nesse sistema, pelo menos, não veio, né? Então, assim, eu já não sei dizer se ele vai rodar ou se teria como instalar. Mas eu gostei do que vi pelo preço que eu paguei nesse videogame, tá? Mas e aí, galera? O que eu achei desse console aqui? Vale a pena ou não? Ele é tudo isso mesmo que as pessoas falam. E é o seguinte. Sim, realmente me surpreendeu, principalmente pelo preço. Que eu acho que é o que mais chama atenção. Hoje em dia, com as novas taxas, você consegue encontrar ele no AliExpress, numa faixa aí de 250 a 290 reais, já com o imposto incluso. É um preço aceitável. Mas se você quer pagar mais barato, pega a visão. Não esquece de participar do grupo lá no Telegram, porque eu já postei ele com os impostos pagos, usando cupons de desconto ali, que acontece com bastante frequência no AliExpress. Você consegue pagar na faixa de 200, 215. Esses dias mesmo, eu postei ele saindo por 217, já com tudo incluso. Muita gente tem dúvida de como é que funciona o AliExpress. Gente, vem da China, você compra lá bonitinho. Mas na hora que você vai colocar no carrinho e finalizar a compra, tem um imposto de importação, que eu não concordo muito com ele. Tem ficado cada vez mais alto. Porém, se você for comprar esse mesmo console aqui no Brasil, já com estoque, sei lá, no mercado livre, você vai pagar um pouco mais caro. Eu posso até deixar pra vocês o link também na descrição. Mas aí talvez você vai pagar o dobro do preço. Aí fica a seu critério. Ele não é perfeito, tem alguns problemas. Como vocês puderam ver, tem jogo que não vai rodar muito bem. Mas PlayStation 1, ele roda perfeitamente. PSP, dá pra dar uma brincada. Nintendo 64 ali, foi onde a gente viu o maior engasgo. Dreamcast, poucos jogos, né, pra gente poder testar. Mas ele é um excelente console pelo preço que ele entrega. Sendo até melhor do que outros consoles mais baratinhos que eu trouxe pra vocês, como aquele que custa menos de 100 reais. Tem uma certa dificuldade pra rodar Super Nintendo, por exemplo. Talvez vale mais a pena você investir num nesse aqui, né? Você vai ter mais uma coletânea completa de vários jogos e consoles legais pra jogar. Nessa faixa de 200 conto, ele realmente é o melhor da sua categoria. Então, se você ficou interessado, vou deixar o link de tudo pra vocês na descrição. Principalmente o nosso Telegram. Pra você poder pegar ele quando tiver mais promoções. Agora, se você, mano, é vida louca, quer comprar o mais rápido possível, tem o link direto também da oferta pra vocês. E lá é só comprar, tá? Mas se eu puder dar uma dica, quando o seu chegar, faça backup do cartão de memória, se você tiver um computador. Porque é bem comum esses consoles portáteis e game sticks, no geral também, acabar corrompendo se você não desligar o console corretamente, tá? A vantagem é que como tem muito vídeo dele na internet, você consegue resolver esse problema facilmente. Então, não é como se, tipo, meu Deus, é o fim do mundo. Mas é legal alertar vocês também. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Se você já teve um console desse e ainda tem, deixa aqui nos comentários pra galera saber como foi sua experiência, se você gostou ou não. Eu acho que isso ajuda bastante na decisão da galera que tá querendo comprar, tá ligado? Não tem problema se você for criticar ou falar bem, né? Pode ter várias opiniões diferentes. O importante é ajudar a galera que vai gastar um suado dinheiro na hora de comprar. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de fortalecer com o seu joinha. Inscreva-se no canal. E aqui do lado, eu vou deixar pra vocês o game stick mais potente da atualidade. Esse cara é bizarro, é impressionante. Ele roda PSP, até melhor que esse portátil aqui. Você vai curtir. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.